Fala galera do canal, tudo bem? O Botafogo volta a enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira 13, às 21h30, de Brasília, no estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. Júnior Santos comemora seu gol durante partida contra o Aurora no estádio Engenhão pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Na cidade do Rio de Janeiro, o time alvinegro fez o dever de casa e venceu por 2 a 1, pelo duelo de ida. Um empate basta para avançar de fase. Saiba onde assistir ao jogo ao vivo, arbitragem e muito mais no Bola VIP Brasil. O grande destaque da primeira partida foi o atacante Júnior Santos, ele marcou dois bonitos gols e garantiu a vitória para a equipe carioca. Na fase anterior, contra o Aurora, da Bolívia, ele também foi bem e balançou as redes 5, vezes em 180 minutos. O jogador de 29 anos falou em entrevista ao programa Sport TV News sobre sua atual fase, muitas mensagens, muitas felicitações. Estou muito feliz com esse momento. Esses dois gols foram muito bonitos. Mais bonita ainda foi a vitória e a festa da torcida, afirmou. O primeiro gol do atacante contra o Bragantino foi em uma jogada pessoal do atleta. Ele arrancou com a bola, passou por dois adversários e dentro da área, finalizou com perfeição para abrir o placar. O segundo, que garantiu a vitória ao Botafogo, aconteceu na etapa final e o jogador acertou um voleio dentro da área. Ele comparou o lance com o gol marcado por Richarlison, da seleção brasileira, na última Copa do Mundo e revelou que conversou com o atleta do Tottenham, da Inglaterra. Inclusive o gol dele foi mais bonito que o meu, teve muito recurso, dominou e girou rápido. Lembrei na hora, fiquei feliz em acertar o gol. Depois o Richarlison me seguiu, conversei com ele, muito legal, muito maneiro, disse Junior Santos, em entrevista ao Sport TV. O atacante de 29 anos tem contrato com o clube carioca até o fim de 2025 e apesar de ter recebido sondagens de outras equipes, permaneceu no Glorioso. Ele vem se destacando no Alvinegro desde o ano passado. De olho no confronto de volta contra o Bragantino, o treinador interino Fábio Matias não vai contar com o atacante Jefinho. O clube de general severiano prega cautela para o retorno do jovem ao time. Já em relação ao provável time, o lateral esquerdo Marçal pode ser uma novidade na escalação de hoje. Vale lembrar que Luiz Henrique, grande contratação de John Testor no ano, é desfalque lesionado. No regulamento da Comebol não tem mais o gol fora como critério de desempate. Dessa forma, qualquer derrota do Botafogo por um gol de diferença vai levar o duelo para decisão por pênaltis. Acompanhe a partida em tempo real. O Glorioso entrou nas fases preliminares após terminar o Brasileirão fora do G4. Se classificar para a fase de grupos da competição continental, é fundamental para os planos de John Testor no clube carioca. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal.